Olá, muito bom dia pra você, terça-feira. Estamos chegando com o nosso SCC Meio Dia. Tudo bem por aí? Como é que tá o almoço? A gente espera que tudo esteja ótimo pra você e pra sua família. Maria Esther, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia pra todo mundo. Último dia de agosto, Fernando. Lá se foi agosto. Que mês longo, hein? 31 de agosto. A gente fica juntinho aqui nesse último dia do mês até 1h15 da tarde. Vamos aos destaques de hoje. Eu já trago pra nossa conversa o Cleiton Ramos, que está ao vivo na BR-101, porque Maria Esther hoje foi liberada. Terceira faixa em um trecho da 101. Como é que tá o trânsito por aí, Cleiton? Olha, Fernando. Bom dia pra você. Daqui a pouco, todos os detalhes agora estão fluindo normalmente. O mês está terminando. Mês de agosto, como vocês falaram aí. O mês de setembro começa com novidade para o motorista. Pelo menos em 5 quilômetros, já que uma parte da terceira faixa foi inaugurada hoje pela manhã. E ela começa logo ali na frente. Vamos percorrer esse trajeto pra saber na prática se o motorista realmente já tá sentindo diferença. Viu, Fernando? É daqui a pouco. Olá, Cleiton. Daqui a pouco a gente volta a conversar e você confere também. Bem, professores de Santa Catarina recebem aumento, o primeiro salário com aumento, nesta nova remuneração mínima paga pelo governo de Santa Catarina. Prefeito de Criciúma poderá responder criminalmente pela fala supostamente homofóbica contra um professor de artes da rede municipal de ensino. E tem notícia boa hoje na Terça do Emprego. Santa Catarina tem o melhor resultado do Brasil quando o assunto é geração de novas oportunidades. Saldo positivo em quase todo o nosso estado. E de quebra, a gente já vai falar de vagas para os educadores aqui na capital. A prefeitura está com inscrições abertas. Hoje também vamos falar de retomada. Afinal, em que pé está a economia e os negócios aqui em Santa Catarina? O empresário catarinense está recuperando o otimismo, mas os níveis de consumo ainda estão longe do período pré-pandemia. E ainda os detalhes da previsão do tempo. Estamos no ar, fique com a gente. Música 11 da manhã, 32 minutos. Obrigado pela sua companhia. Terça-feira, 31 de agosto, estamos chegando ao vivo para todo o estado. Bom dia, Criciúma, Lages, Joinville. Alô, você que está com a gente na grande Florianópolis, Palhoça, São José, Biguassu, Santo Amar da Imperatriz. Alô, Blumenau e Itajaí. Lages na Serra Catarinense. A partir de agora, aqui pelo SBT, as notícias de todo o estado. Estamos ao vivo e você interagindo com a gente pelas redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Manda mensagem para cá, pode sugerir a sua reportagem, opinar os nossos assuntos. Pode criticar também, não tem problema. O nosso canal está liberado para você. A partir de agora, o WhatsApp na tela. Eu já começo com informação na grande Florianópolis, a reportagem ao vivo. Cleiton Ramos está chegando para conversar com a gente aqui do SCC Meio Dia. Ele está na BR-101 porque é um dia muito importante e muito aguardado também pelos motoristas que trafegam pela BR-101. A liberação de um dos trechos da terceira faixa. É para lá que a gente vai agora fazer todo esse trajeto ao vivo. A gente quer saber ao vivo. É a prova real se de fato a obra está ajudando ou não os motoristas. Diga aí, Cleiton Ramos, bom dia. Bom dia, Fernando. E um detalhe, hein? Sem pedir ajuda dos universitários, é verdade? Só confirmando, 11 horas e 33 minutos. O trecho foi inaugurado. É o meio do trecho, viu, Fernando? O Dilnei vai mostrar lá no fundo. O trecho, na verdade, a obra tem início nas proximidades da entrada de Santo Amaro. Aquela entrada tradicional. São 15 quilômetros no total. Mas, de fato, o trecho que foi liberado é esse que a gente vai percorrer agora. Depois, consequentemente, o outro trecho também será finalizado. A gente vai entrar agora na nossa viatura. Deixa eu abrir aqui para o nosso cinegrafista entrar, o Dilnei Pacheco. Já que a gente vai percorrer para mostrar realmente na prática, para quem está acompanhando o SCC Meio Dia, se vai ter diferença para aquele motorista. Segundo informações, viu, Fernando, que obtive hoje pela manhã, Só deixa eu colocar o meu cinto, Sr. Ivanes. Vai segurar o microfone aqui, Sr. Ivanes. Segura aqui, por gentileza, para eu colocar o cinto e isso, enquanto eu vou na rampa. Obrigado, Sr. Ivanes. Segundo a PRF, trafegam por esse trecho, viu, Fernando? Esse que está sendo colocado em prática. O trecho total, digo, de 15 quilômetros, aproximadamente 200 mil veículos por dia. Você ouviu bem. 200 mil veículos por dia trafegam nesse trecho de 15 quilômetros. Que está sendo agora inaugurado como a terceira faixa. A ideia da obra ser finalizada na sua totalidade, a ideia é de entregar essa obra no mês de dezembro. Mais de 50 milhões foram investidos pela Arteres Litoral Sul. E 5 quilômetros acabou sendo inaugurado na manhã de hoje. A gente está dando um sinal aqui para entrar, que a gente vai pegar uma das faixas. Enquanto isso, a gente vai chamar agora, porque a gente já vai cair no trecho duplicado, o César Sass, ele que é diretor de operações da Arteres Litoral Sul, falando sobre essa obra importante para o motorista que trafega nessa região. Vamos acompanhar enquanto a gente se prepara para entrar aqui na BR nesse trecho duplicado. Acompanhe aí. Diretor César, fala da importância dessa obra nesse momento aí, para quem trafega nesse local. Bom, é gigantesca. A gente já começa a ver que a partir do ponto que liberou, do KM 210, o fluxo já aumenta, a velocidade já aumenta. Ela sai de uma velocidade média em pico de 10 e vai para 40 no pico. Fora do pico, essa velocidade vai subir por uns 60, 70 quilômetros. Nós teremos um menor tempo de deslocamento. Isso é um ganho, assim, igual foi comentado, diretamente ao usuário, que pode acordar um pouco mais tarde para ir e chegar ao seu trabalho. Traz segurança, né? Porque, normalmente, nesses locais onde está muito adensado, nós temos colisões traseiras. Isso reduz. Porque nós vimos isso no sentido sul, aconteceu isso quando nós fizemos a terceira faixa. Então, o ganho é de segurança, o ganho é de fluidez, o ganho é financeiro, né? Como eu comentei agora há pouco, o custo que o usuário tem de combustível, tempo de transporte, manutenção, monóxido de carbono, isso tudo retorna ao usuário após a liberação da terceira faixa. Começa o trecho final total da obra, começa lá nas proximidades da entrada de Santo Amaro, lá na 282, e vai até quase ali a entrada de Biguassu, Serraria, naquela região. Esse trecho aqui é o trecho do meio, né? Foi escolhido de forma estratégica para quem vai para Florianópolis. Como é que foi escolhido esse trecho para inaugurar? É, o trecho, ele foi estudado junto com nós, Arteres, Polícia Rodoviária Federal e a NTT, é o trecho que tem o maior índice de acidentes, é onde o fluxo realmente concentra, principalmente porque é a entrada da via expressa, né? Não menos importante que os outros trechos, mas para que pudesse andar bem os demais trechos, era importante que a gente terminasse esse. E a outra ponta é o seguinte, o trecho de Santa Mara até o 210, nós temos duas OAS, duas pontes que precisavam ser alargadas. De nada adiantaria eu liberar a terceira faixa se a ponte não tivesse acostamento. E eu precisava fazer isso. Essas pontes são contratuais, preciso reforçar para atender a capacidade de carga da rodovia. Então, ela vai ficar por último, porque é necessário que eu termine essas pontes. Mas a ideia é que, como vocês puderam ver, o cronograma de contrato meu é fevereiro de 22, mas nós vamos fazer de tudo para entregar isso no final de novembro. Nós vamos batalhar para entregar isso em novembro. Eu acho que, acho não, os munícipes merecem, os usuários merecem, porque passaram esse ano com muito sufoco. Então, é que eu quero me comprometer, né, de, junto com a minha equipe, Arteres, entregar essa obra antes do prazo. Diretor, se eu não te perguntar, vou me perguntar porque eu não perguntei para o senhor. O contorno viário, como é que está? O contorno viário vai indo bem, muito bem. Estamos com mais de 3 mil pessoas trabalhando. Os túneis estão sendo atacados nos dois sentidos. Tanto as duas consultoras que foram contratadas estão com desempenho bom. Estamos com previsão de início do Norte A, possivelmente no final de setembro, o da BR-282. Estamos com uma equipe fantástica. Quem já passou por lá, já viu, as vigas já estão lançadas. E o Sul já está também em obras. Então, assim, todo o trecho está em obra. Todo o trecho. E previsão de entrega? Dezembro de 23, esse é o nosso prazo, né, já acordado, já, é... Em todas as reportagens que a gente tem dado, é... O nosso prazo é dezembro de 23. E assim a gente espera, né, diretor César Sass, também falando sobre o contorno viário. Outra obra, né, que o motorista está aguardando há muito tempo. A gente está agora na faixa duplicada, viu, pessoal de casa? Maristé, Fernando. E é justamente esse trecho que foi inaugurado hoje pela manhã. A gente está andando numa velocidade de 60 km por hora. O Dionei vai fechar ali, ó. Seria muito difícil andar nessa velocidade se essa faixa aqui não fosse colocada em ação, não fosse inaugurada hoje pela manhã, na prática, né? Até conversava com algumas autoridades, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Normalmente aqui o motorista trafegava 20, 30 km por hora. Ele já pode até, se quiser, chegar a uma velocidade de 80 km. A gente está andando um pouco mais reduzido para mostrar realmente que está legal. Nesse trecho realmente está fluindo de forma bacana que o motorista realmente possa tirar um pouco daquele estresse do dia a dia. Eu conversei hoje pela manhã também com o Luiz Graziano, que é chefe de delegacia da PRF de São José. E ele também fala sobre essa importante obra. Acompanhe aí. Essa obra traz uma melhoria significativa na mobilidade urbana, na fluidez do trânsito. Isso estressa menos o motorista. E a nossa grande esperança é que o motorista se comporte de uma forma menos agressiva. O comportamento agressivo do motorista gera condutas inapropriadas que geralmente levam a acidentes de trânsito. E quando você tem um acidente, ainda que sem vítima, ele gera mais congestionamento e você tem aquele ciclo vicioso de sempre estar numa situação caótica. Qual é a média de veículos por dia? Gira em torno de quanto? E se cada motorista normalmente vem sozinho num carro, tem esse levantamento também? Sim. Aqui na região da entrada de Florianópolis, entre BR-101 e V-Express, circulam aproximadamente 200 mil veículos por dia. E a média é de uma a duas pessoas por veículo. 1,5 pessoas por veículo. Ou seja, é um transporte eminentemente individual. Então, é um volume muito grande. Na medida em que você melhora um pouco a estrutura de área, as pessoas passam a buscar ainda mais o uso do carro. E o problema tende a se manter, ou às vezes até aumentar. Então, a obra é importante. Ela vai melhorar. Mas é importante que as pessoas continuem buscando horários alternativos. A questão do transporte coletivo via ônibus é interessante. Para que a gente possa ter um trânsito menos caótico. Luiz Graziano, chefe de delegacia da PRF de São José. Então, Fernando, Maristé, pessoal de casa acompanhando, realmente a gente sentiu na prática que o trânsito, pelo menos nesse trecho que foi inaugurado, está fluindo. O trecho nós iniciamos no quilômetro 210 e ele vai até o quilômetro 205. Mas a ideia é continuar até próximo de Serraria, totalizando 15 quilômetros prometidos pela Arteres Litoral Sul. A gente vai passar nesse exato momento, onde foi feita a coletiva, com as autoridades. O pessoal já está desmontando, inclusive, ali. Essa coletiva que você acompanhou hoje pela manhã foi feita nesse local. O pessoal já está desmontando ali, enfim. Então, aqui você pega para ir para Florianópolis. O seu Ivane já vai pegar à sua direita. E a gente pega 282. Então, Fernando, na prática, realmente está uma beleza. E a gente espera que, na totalidade da obra, seja semelhante a esse trecho que a gente acabou percorrendo para mostrar na prática para você aí de casa. E dirija com cuidado, como está fazendo o seu Ivane, o nosso motorista. É isso, Ivane? É verdade. É verdade. É isso aí. Poucas palavras, mas seguro como sempre. Volto contigo, Fernando. Falou e disse, meu caro Cleiton Ramos. Aí já estamos na Via Expressa. Aí já estamos na Via Expressa. Um trecho curto, um pouco mais de seis minutos para fazer de palhoça a região de São José na chegada da ilha, na entrada da Via Expressa BR-282. Cleiton, estaciona o carro aí, Cleiton. Porque nós vamos falar já já sobre os radares aí da Via Expressa. Um pouquinho mais para frente aí de onde está o Cleiton Ramos neste momento. Informação que chega para a gente. Os radares da Via Expressa já estão funcionando e multando. Presta atenção, eu volto a conversar com o Cleiton já já sobre este assunto. E você confere também esse destaque no sc10.com.br. Legal, hein? Ao vivo a gente tirou a prova real. Fizemos o trajeto ao vivo aqui pelo SBT, mostrando para você a terceira faixa. Um novo trecho, o primeiro a ser liberado. Ainda resta um outro trecho a ser liberado até o final do ano para completar as obras de terceira faixa BR-101 entre Palhoça e Iguaçu e São José. Agora, vem comigo, está na hora dos destaques do nosso portal, o Portal da Notícia em Santa Catarina. Agora, os destaques do SCC10. Rodou. Professores de Santa Catarina recebem o primeiro salário com a nova remuneração mínima nesta terça-feira. 284 cidades catarinenses tiveram mais contratações do que demissões entre agosto de 2020 e julho deste ano. Criminosos invadem loja e furtam 29 celulares em Mindaial. Foi o quinto furto na cidade entre esta segunda e terça-feira. Receita Federal paga hoje restituição do quarto lote do Imposto de Renda 2021. 3,8 milhões de contribuintes têm direito ao pagamento. Florianópolis aumenta horários noturnos das linhas de ônibus. E a frase do dia é... Conhece esse bordão? Catarinense viraliza na internet com reflexões em cima de uma bicicleta. Dá uma olhada. E a frase do dia é... Ninguém tem o direito de julgar a realidade que não vive. Mais informações, scc10.com.br. O portal da notícia em Santa Catarina e a frase do dia é... É o catarinense que está fazendo sucesso na internet com as frases motivacionais. Corre lá no nosso scc10. Tem a coluna do Fernando Machado, hein? Saiu agora há pouco uma nova fiscalização na BR-282, especialmente para você, motorista, que trafega na grande Florianópolis. Corre lá para conferir tudo. Vem comigo, Neleu Filho, porque é hora de informação ao vivo, direto da região norte do estado. Eu vou conversar agora com o David Sacramento, porque ficou pronto o laudo sobre o desabamento do trapiche do Morro do Amaral. Foi lá em Joinville. O caso aconteceu no dia 17 de julho e uma pessoa acabou morrendo. Já está comigo aqui ele, direto do norte, ao vivo. David Sacramento. Os responsáveis vão responder por qual crime, hein, David? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todos. Sim, esse laudo já está pronto. E apontou que o trapiche foi construído sem aplicar as melhores técnicas de engenharia. E que também faltou na construção alguém que pudesse supervisionar a obra, que pudesse observar de perto, se de fato estava tudo sendo construído da maneira mais adequada. O principal motivo da construção ter cedido foi a falta de rigidez nos pontos de ligação das estruturas, e isso devido à falta de um apoio estrutural que impedisse essas movimentações. Inclusive, o laudo apontou que a estrutura já tinha indícios de instabilidade, e o delegado que conduziu a investigação, o Leandro Moisés, disse que por esses indícios, o resultado do laudo não foi uma surpresa, e que tanto o locatário quanto o proprietário tinham conhecimento que pelo local passavam embarcações. Os dois serão responsabilizados criminalmente e vão responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, e também por lesão corporal. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, David. Sacramento, as informações ao vivo, direto da região norte do estado. Então, os dois responsáveis pela queda do trapiche, que deixou uma pessoa morta lá em Joinville. Agora, uma boa notícia para os mineiros e trabalhadores que dependem diretamente do complexo Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, sul do estado. Preste atenção nessa informação. Foi confirmada a venda da termoelétrica para a Fran Capital, um grupo de investidores de São Paulo. A venda do ativo da Jorge Lacerda é um passo importantíssimo para a economia de todo o estado, especialmente, claro, para a região sul de Santa Catarina. São mais de 20 mil empregos diretos e indiretos que dependem da continuidade da Jorge Lacerda. O Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, falou sobre a confirmação da venda da usina. Vamos ver. Esse passo faz com que o novo dono e a cadeia produtiva como um todo, no qual ele faz parte, venha buscar efetivar pós-27 o mecanismo de reembolso de combustível que vise dar garantia, no mínimo até 2035, da operação de toda a cadeia produtiva. Com isso, nós temos aí a segurança, a tranquilidade para caminhar para uma nova indústria do carvão. Olha, para você que ainda não entendeu o que está acontecendo lá, seguinte, o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, região sul do estado, foi colocado à venda pela empresa que hoje administra a ENDE. A ENDE não vai mais trabalhar com esse tipo de produção de energia. E há preocupação por parte dos mineiros, 20 mil trabalhadores que podem perder o emprego direta ou indiretamente. Agora, a boa notícia, inclusive, aconteceu uma grande mobilização. A gente mostrou a reportagem especial de Juan Tau Descate aqui no SCC Meio Dia. A preocupação, confirmação, o complexo será vendido e se não vai ser vendido, não para de funcionar. Se não para de funcionar, os empregos vão permanecer na região sul. Uma importante notícia para mais de 20 mil famílias da região sul do estado. Alô, Blumenau! Está cuidando de tudo por aí? Presta atenção, vou conversar com você que mora em Blumenau agora. Água parada é a nova preocupação de quem mora em Blumenau. 2 mil focos do mosquito Aedes aegypti foram registrados só nesta segunda-feira pela equipe de fiscalização da Prefeitura. Por causa deste aumento, a cidade está trabalhando firme no combate à prevenção da dengue. A reportagem é disso. Elis Kelsen e Marcos Fernandes. Santa Catarina tem 115 cidades infestadas pelo mosquito da dengue, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. O problema se concentra em todas as regiões. Blumenau tem hoje mais de 2 mil focos do mosquito da dengue, um aumento de mais de 100% em relação ao ano passado nesse mesmo período. E apesar de não ter sido registrada nenhuma morte pela doença, a preocupação é grande, principalmente nos locais públicos como cemitérios, onde há grande risco de ter água parada. Para que o problema não se alastre mais, 60 agentes atuam na fiscalização desses locais e na orientação dos moradores da cidade. O pedido é que entulhos, objetos, plantas ou qualquer coisa que acumule água parada não fique exposto no tempo. Pela cidade, são mais de mil armadilhas monitoradas semanalmente nos bairros. Dos 35, 17 bairros estão infestados. Hoje a gente tem 175 notificações de doenças, de dengue. Dessas, 21 são importadas e 8 casos são autóctones com transmissão dentro do município. Os nossos maiores problemas, eles ficam mais na área central, que é o bairro centro, velha, água verde também no entorno daquela região. Mas, como eu falei, temos 17 bairros infestados, todo município é importante. Então, todos os bairros do município hoje, eles podem ocorrer de uma forma muito rápida a proliferação do vetor. E, para isso, a gente precisa da ajuda da comunidade mesmo. O que agrava a situação é que o Aedes aegypti transmite, além de dengue, febre amarela, zika e chikungunya. As infecções por zika costumam ser menos sintomáticas. A febre demora menos tempo, tende a ser mais passageira, portanto, as dores no corpo, os sintomas gerais são mais leves. A dengue costuma ser uma infecção intermediária, como nós dizemos, com febre, dor, uma dor retro-orbitária, que seria atrás dos olhos, dor no corpo e uma persistência de em torno de 7 a 8 dias, aproximadamente. Já a chikungunya é a infecção mais sintomática das três. A febre vem acompanhada, geralmente, por muito comprometimento geral, com dores articulares, que tendem a se prorrogar, além do período quando a temperatura desaparece. O correto é não deixar a água parada em hipótese alguma, seja em espaços públicos ou no quintal de casa. Se uma vez na semana eu tirar 10 minutos e fazer toda aquela manutenção no entorno, eu dar o descarte adequado ao lixo que eu produzo, verificar se as minhas calhas estão limpas, se a minha caixa d'água está limpa, se ela está bem vedada, se eu fizer o armazenamento de água, a reciclagem de água para utilizar depois, fazer de uma forma correta, fazer a manutenção nos vasos. Se você pegar uma esponja, um detergente, uma vez por semana, lavar todos esses locais onde você utiliza diariamente, você vai estar eliminando os ovos. Então, assim, eliminar todo e qualquer local, evitar que fique água parada, acumulada. Se eu mantiver esses locais, eu manter uma tela, fazer uma cobertura correta para que o mosquito não tenha contato com as paredes desse recipiente para não colocar seus ovos. Então, se eu eliminar criadouros, eu vou estar eliminando. Hoje, o elo mais vulnerável da cadeia epidemiológica ainda é o mosquito. A dona Inês, de 86 anos, já faz a parte dela diariamente. Ela mantém tudo limpo e ainda aproveita a água da chuva para cuidar do jardim. Principalmente a limpeza, né? Não deixar acumular água em garrafas, até em casquinha de ovos, né? Que a gente tem que ter todos esses cuidados e também aproveitar a água da chuva para fazer limpeza, para economizar a água, porque a água está curta no mundo, né? E o povo não tem consciência disso. Esses cuidados básicos, né? Que tudo mundo deve ter. Não se pode deixar as coisas à torta e à direita, né? Cai um lixinho ali, junte, meu filho. Não deixe, daqui a pouco outro, joga outro. E ali começa, né? Se todo mundo tivesse consciência de cuidar das coisas, o nosso mundo seria muito melhor. Mas que baita mensagem, hein? Que legal, né? Produção, separa depois essa mensagem que nós vamos reproduzir novamente. Olha que lição deu essa senhorinha. E é isso, tem que cuidar. Se todo mundo fizer a sua parte, não precisa de fiscalização da prefeitura. Faz toda a diferença. Um baita recado mesmo. Agora, toda terça-feira, você já sabe, a Maria Ster te dá um empurrãozinho para você se recolocar no mercado de trabalho. Roda a vinheta. E hoje nós começamos a nossa terça do emprego com notícia boa, viu? Santa Catarina tem o melhor resultado na geração de empregos de todo o país. Quase 100% das cidades aqui do estado tem saldo positivo, ou seja, mais contratações do que demissões. O Paulo Henrique está ao vivo para falar sobre esse assunto, dá todos os detalhes, fala desses dados aí para a gente. Notícia boa, né, Paulo? Bom dia para você. Bom dia, Maria Ster. Bom dia para quem nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. É isso mesmo. Santa Catarina tem sido o destaque nacional quando o assunto é geração de empregos. Só para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, 96% das cidades catarinenses tiveram um saldo positivo, gerando mais empregos do que demissões. Isso representa 232 mil postos de trabalho formais preenchidos entre agosto de 2020 e julho deste ano. E para ter outra ideia, então, Santa Catarina, no cenário nacional, ficou atrás apenas dos dois estados mais populosos quando se trata do número de vagas, não porcentagem do estado com empregos preenchidos. Atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais, que são os dois estados mais populosos do Brasil. E agora a gente então vai conversar com o vice-prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, porque, segundo os dados do Caged, Florianópolis, a capital, ficou em primeira colocada em Santa Catarina no mês de julho, quando se trata de geração de empregos. Vice-prefeito, como é que a prefeitura enxerga essa geração de empregos aqui na capital? Bom dia. Bom dia. Nós, desde o início do ano, o prefeito Jean lançou, no início de janeiro, dia 4 de janeiro, o programa Floripa Mais Empregos. Esse programa tem por objetivo trabalhar em diversas áreas, possibilitando a retomada da economia. Nós trabalhamos fortemente na questão sanitária, vacinação. O prefeito tem liderado o processo de vacinação durante todo esse tempo. Hoje nós temos mais de 100% das pessoas vacinadas em primeira dose e talvez hoje atingindo 55% das pessoas com segunda dose. Além disso, os investimentos na economia local, através de investimento público e a desburocratização da cidade para melhorar o ambiente de negócio. Isso faz com que nós tenhamos nos destacado na geração de emprego nesse primeiro semestre. Além de toda essa questão das empresas, Florianópolis também tem gerado muitos processos seletivos. Onde a população pode encontrar essas vagas de trabalho? Exato. Para facilitar com que a população ache essas vagas de trabalho, nós criamos um portal na internet que se chama Floripa Mais Empregos. Você pode procurar lá na internet que você vai achar esse portal. E nesse portal, junto com diversos parceiros, Federação das Indústrias, Entidades Empresariais e outros, nós colocamos vagas disponíveis na cidade e principalmente cursos de capacitação 100% gratuito para aquelas pessoas que querem procurar uma vaga de trabalho ou até mesmo mudar de carreira. Existem vagas de trabalho para todo tipo de pessoa? Quais são os requisitos dessas vagas? Nós temos vagas em todos os setores. Atualmente, são mais de 400 vagas disponíveis. Além disso, nós temos 140 cursos de capacitação. Esses cursos, como eu falei, são todos gratuitos e cursos em diversas áreas. Tecnologia, turismo, gastronomia e eu até queria citar um que é muito interessante, que é o curso de cuidador de idosos. A Universidade Federal fez um convênio com a Prefeitura e disponibilizou centenas de vagas para formar cuidadores de idosos, que é uma profissão que está em alta nos dias de hoje. Além dessa ação, existem outras também possibilitando mais oportunidades para a população aqui da capital? Sim, nós estamos trabalhando fortemente nas questões de turismo. O turismo, nós estamos agora nos aproximando da alta temporada. Estamos preparando o Réveillon desse ano, deixando com que a cidade seja muito atrativa para aquela pessoa que quer buscar um destino seguro e Florianópolis será esse destino nessa temporada de verão. A gente já falou sobre como a Prefeitura tem enxergado, então, essa geração de empregos agora positiva. Até porque em julho do ano passado, Santa Catarina e a capital apresentavam saldo negativo, né? Isso significa que Santa Catarina e a capital estão tendo uma retomada financeira após todo esse prejuízo da pandemia? Sim, eu diria que hoje os setores que estão mais gerando empregos são aqueles setores que mais sofreram na pandemia no ano passado. Se nós compararmos de janeiro do ano passado até agora, nós já recuperamos a grande maioria dos empregos perdidos, ainda temos um saldo de emprego a recuperar e a partir do mês de setembro e outubro a gente começa uma escalada para terminarmos o ano, se Deus quiser, com uma geração positiva de empregos. Certo. Vice-prefeito, para quem quiser também ser microempresário, o MEI, por exemplo, existe alguma ação para essas pessoas? Sim, olha, esse é um ponto muito importante. Florianópolis é destaque nacional na quantidade de microempreendedores individuais instalados na cidade. A Prefeitura criou no início do ano a Casa do Empreendedor. Fica aqui no bairro do Itacurubi, próximo da Federação das Indústrias, e lá todas as pessoas que quiserem empreender e abrir a sua microempresa poderão ter apoio da Prefeitura em parceria com o SEBRAE e vai ter todas as informações para montar a sua pequena empresa, a sua microempresa individual. Só para reforçar agora, onde a população pode encontrar essas vagas e as oportunidades também de capacitação? Sim. Ela deve procurar na internet, o portal chama-se Floripa Mais Empregos. Entra lá na internet, busca pelo portal e você vai ter um portal fácil com todas as oportunidades de vaga para você cadastrar o seu currículo e você ver os cursos de capacitação que estão disponíveis gratuitamente. Muito obrigado, vice-prefeito. Então é isso, né, Maria Esther? Santa Catarina figurando aí entre o top 3 aqui no Brasil em relação à geração de empregos, ocupando 96% das cidades catarinenses com saldo positivo na contratação para empregos formais e a gente apresentando para a população aqui da capital, onde ela pode encontrar também essas oportunidades. Volto com vocês aí no estúdio. Informações, boas notícias, né, essa retomada também na geração de empregos aqui na capital. E ainda falando das vagas aqui, Florianópolis está contratando auxiliares e professores substitutos reservas. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 27 de setembro e a remuneração vai variar de acordo com a titulação e também a carga horária, né, de cada profissão. A gente vai ver os detalhes aqui nos telões, ó, para professor auxiliar. Tem essas atividades aqui, ó, de ciência, educação especial, educação infantil, ensino fundamental, tecnologia educacional e intérprete educacional. Taxa de inscrição, R$ 80,00, até 27 de setembro. Próximo telão, vamos ver. Professor auxiliar já foi, agora professor em geral, né, anos iniciais, professor de artes, línguas, ciências, educação especial, educação física, história, educação infantil também, geografia e matemática. Também R$ 80,00 a taxa de inscrição. Vamos para o próximo telão então, para a gente finalizar. São três telões que nós separamos, né, do setor administrativo, professor auxiliar e professor em geral. No administrativo, mesma taxa de inscrição, R$ 80,00, vagas para administrador escolar, supervisor escolar e orientador educacional. Isso para vagas substitutos, né, de substitutos aqui na capital, até o dia 27 de setembro. Para mais informações, acesse o site da FEPESI, que está aparecendo aqui na tela de vocês. Está aparecendo aqui certinho? Aí você vai lá, entra e confere essas vagas, quem sabe, né, você não consegue uma inscrição aí. E entra também para o time de educadores aqui de Florianópolis. Agora, gente, vamos continuar na nossa terça do emprego para falar de capacitação, a importância da capacitação. O SESC aqui de Santa Catarina está oferecendo cursos, né, para qualificação profissional. E vai desde empreendedores, microempreendedores, também artesanato. Você que está começando o artesanato, esse bate-papo pode servir muito para você. Quem vai conversar aqui é a Cristiane Jacobos, ela é analista de programação social do SESC e vai tirar essas dúvidas, né, falar da importância dessa capacitação. Cristiane, obrigada, viu, por aceitar aqui o convite do nosso bate-papo. Conta para a gente, então, como é que esse empreendedor aí de começo, que está no começo da jornada aí, pode usar os serviços do SESC para se qualificar? Bom dia. Oi, bom dia. A gente agradece o convite de estar aqui falando um pouquinho dos nossos projetos, dos nossos cursos. A gente acredita, né, como é importante essa capacitação, esse aperfeiçoamento para o mercado de trabalho, para quem quer empreender. Mas a gente sabe que mesmo o nosso estado tendo um bom índice de desenvolvimento, a gente sabe que ainda existem pessoas que não têm tantas condições financeiras para investir nesses cursos, né. Então, o SESC tem alguns projetos sociais que desenvolve, em parceria com instituições e com o próprio Departamento Nacional do SESC, onde a gente oferece alguns cursos voltados para essas populações. Eu até anotei o nome de um desses projetos, Cristiane, que é o Envolva-se. Explica para a gente como ele funciona, para quem que é destinado, qual que é o público. Isso. O projeto Envolva-se, ele foi criado pelo SESC Nacional e em Santa Catarina a gente desenvolveu uma metodologia formativa para artesãos, artesãs, pequenos empreendedores, costureiras. Então, pessoas que querem começar um negócio mais sustentável e não têm condições estratégicas para a formação do seu negócio. Então, a gente trabalha o empreendedorismo, de uma visão mais sustentável, a gente trabalha o design, a imagem do produto e do serviço e trabalha a sustentabilidade ambiental. Então, esses três itens formam a formação que dura quatro meses de trabalho com esse grupo para ele, no final, ter uma condição mais sustentável e mais autônoma para gerar o seu negócio, o seu produto. Vocês também têm cursos para lideranças comunitárias, né, Cristiane? Isso. A gente trabalha com jovens e também com jovens lideranças e com lideranças também público adulto. Então, são projetos também que a gente desenvolve nos territórios. Então, agora a gente tem um projeto nacional que se chama Pautas Sociais. E dentro desse projeto, a gente vai ter um curso voltado para lideranças comunitárias no contexto da pós-pandemia. Então, vai ser em parceria com o Instituto Procomum de São Paulo, onde a gente vai selecionar umas entidades que tenham lideranças comunitárias e que queiram se desenvolver para continuar atuando nas suas comunidades e se desenvolvendo. Para o público jovem, eu também encontrei ali no site de vocês os cursos audiovisuais. O que são esses cursos? Isso. Esse é um outro curso que nós vamos desenvolver selecionando quatro jovens da Grande Florianópolis. Esses jovens vão passar por umas capacitações semanais, que vão começar agora dia 9 de setembro até novembro. E esse jovem vai ser capacitado para criar um produto audiovisual, onde ele vai desde a captação de imagens, da produção do conteúdo até a edição de vídeo. E ele vai ser remunerado no final desse curso para apresentar esse produto, que será disponibilizado nas plataformas visuais do Sesc. Então, vão ser esses meses de curso e esse jovem, depois, ele tem uma capacidade de continuar trabalhando e se desenvolvendo no meio audiovisual, onde ele vai poder buscar outras fontes de renda também a partir desse curso. Olha que legal, hein? Que oportunidade, né? Para quem gosta desse ramo aí, para aprender. Cristiane, os cursos de vocês do Sesc, eles não ficam com vagas abertas, né? Eles são por interesse, a pessoa tem que demonstrar interesse, aí dependendo da procura, da demanda mesmo, vocês conseguem abrir turmas. E é assim que funciona? Isso. Então, como são projetos sociais, os projetos iniciam de um diagnóstico nesses territórios. Então, a gente identifica essas demandas e essas carências nesses locais, onde a gente realmente vai identificar as pessoas que têm esse interesse e também têm essa necessidade, né? Pessoas que não podem investir em informações, para a gente poder selecionar essas pessoas dentro do perfil do projeto. Então, não são vagas abertas como um curso livre, né? De interesse, porque ele tem uma proposta mais social, que ele tem um início e um fim, né? E eles são focados para esse público-alvo dentro da rede que o Sesc atua nesses territórios. Muito bom! Obrigada, viu, Cristiane, pela sua participação. Quem tiver mais interesse, quiser conhecer os projetos do Sesc, tem um site, onde encontrar essas informações? Isso. Pode entrar no site sesc-sc.com.br. Lá você tem o ícone de serviços, de projetos, vocês conseguem identificar o que tem na sua cidade, buscar pela sua cidade de abrangência e você vai encontrar as informações dos nossos projetos e dos nossos cursos. Muito bom! Obrigada, viu, pelas informações. Capacitação, a importância da capacitação na hora também de buscar um novo emprego. Aí, recado dado. Toda terça, a Marister está aqui trazendo informações relevantes, preciosas, para você se recolocar no mercado de trabalho na terça do emprego. Marister, você vai conhecer agora a história de um joinvilense que decidiu usar a tecnologia ao seu favor. Ele deixou uma carreira pública para empreender. E na empresa, gente, o princípio é sempre a inovação. E com o cenário da pandemia, o empresário teve que fazer algumas adaptações na produção para conseguir oferecer essas soluções tecnológicas completas. O assunto é empreendedorismo. A reportagem é de David Sacramento, no ar. Indústria de base tecnológica. Já ouviu falar nisso? A área de IBT abrange os mais variados setores produtivos e segmentos econômicos. E está baseado em algumas primícias básicas. A pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e o crescimento. Empresas que baseiam suas atividades no uso intensivo de conhecimento científico ou tecnológico. É isso mesmo. Intensivo. Agora já pensou em associar tudo isso ao empreendedorismo? Foi justamente o que fez esse empresário. Após 15 anos trabalhando como funcionário, Bruno decidiu que era hora de começar a própria empresa. Foi assim que surgiu a Ledefi, palavra francesa que significa desafio. E põe desafio nisso. A empresa realiza a programação de controladores industriais. Foi, na verdade, querer resolver os desafios que eu já enfrentava dentro dessa indústria, levar para outras indústrias e aplicar, enfim, com conhecimento, com mais liberdade. O controlador é uma espécie de cérebro da máquina. Se a gente comparar uma máquina a um corpo humano, nós temos os nossos sensores. No caso do corpo humano, nós temos a nossa visão, o tato, o olfato. A gente envia esses sinais para os nossos cérebros, que daí vão enviar comandos para os nossos braços, pernas, que são os nossos atuadores. No caso da máquina, esse cérebro é um controlador. O que a gente faz é programar esse controlador. A startup possui cinco colaboradores e está localizada no maior parque empresarial multissetorial da América do Sul. Para oferecer soluções completas aos clientes, Bruno e a equipe participam ativamente em grupos de empresas de tecnologia e realizam parcerias com outras corporações. Uma das soluções nos últimos meses foi a renovação tecnológica deste forno de fundição de aço, que fica em Luiz Alves, a 80 quilômetros de distância de Joinville. E a gente, aqui dentro dessa sala, a gente consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Inclusive, alarmes e pode estar aqui, a gente pode estar muito mais distante em outro país, inclusive. Nós buscamos parceiros, cada um na sua especialidade. E no caso, por exemplo, da Ledefi, ela entra exatamente na parte de automação. Então, nós criamos um projeto de automação, esse parceiro desenvolve automação e nós ficamos com a parte de tecnologia de processo. E a pandemia da Covid-19 desafiou ainda mais a empresa. De um lado, a redução do quadro de funcionários. Do outro, o aumento da demanda e a readaptação do planejamento estratégico a uma nova realidade. É um caso de digitalização de processo, onde a gente viu que a pandemia o mundo inteiro se tornou mais remoto, menos presencial e mais remoto. Era uma tendência natural que, na minha opinião, foi acelerada com a pandemia. A digitalização é um conceito similar à telemetria de corrida de automóveis. Onde você tem um automóvel na pista, você tem sensores que estão medindo pressão de pneu, temperatura de motor, estão enviando para equipes mecânicas nos boxes. E a partir dessas medições recebidas, eles tomam as decisões. Parar o carro no boxe e é um conceito similar na indústria. Em Santa Catarina, 3.499 empresas pertencem à área de indústria de base tecnológica e estão em 232 municípios. 77 delas ficam na capital Florianópolis e 235 estão em Joinville. Pouco mais de 60% das empresas da indústria de base tecnológica do Estado são microempresas. O SEBRAE atua para reposicionar o setor industrial brasileiro como indústria de base tecnológica, com o intuito de incrementar a atuação dos pequenos negócios do segmento. O que está acontecendo com o mercado tradicional? Ele está evoluindo. Então, o setor que não evolui junto, ele tende a ficar para trás, as indústrias. Então, em todos os setores está havendo uma grande mudança e partindo para um mercado mais inovador, saindo um pouco do tradicional, porque da necessidade é que se cria soluções. E no caso específico da pandemia, as indústrias, o comércio, o serviço de uma maneira geral, ele teve que se adaptar. Tanto que a mudança para o mercado tradicional, para o mercado digital, foi espantoso. Então, a pandemia no quesito mercado, no quesito necessidade, nós tivemos um grande avanço nesse período de um ano e meio. Meio-dia e 14, empreendedorismo. E a nossa dica de hoje, nesta terça-feira, a terça do emprego. Aqui no nosso SCC Meio-Dia. Bom demais! Toda terça, essas informações relevantes para você. Daqui a pouco, os golpes que estão acontecendo aqui em Santa Catarina. Já, já, reportagem para você aqui no nosso SCC Meio-Dia. Mas agora, além da terceira faixa, além da terceira faixa da BR-101, que foi liberada hoje pela manhã, um trecho, né? Do quilômetro 210 da Ponte de Maruí até a entrada da Via Expressa, a terceira faixa da BR-101 já está liberada para o trânsito. Além disso, uma outra mudança na BR-101. Radares serão instalados. Agora, a notícia de hoje. Presta atenção! O Cleiton Ramos está chegando para conversar comigo. Confirmação que chegou para a gente agora há pouco. Os radares da Via Expressa, que foram instalados há meses, já estão funcionando. Presta atenção! Cleiton Ramos, ao vivo, direto da Via Expressa BR-282. Isso significa que eles também já estão multando o Cleiton. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, mais uma vez para você, Fernanda. Exatamente. É por isso que os órgãos responsáveis, né? A Polícia Rodoviária Federal, se bem que aqui responde, né? Uma área estadual, a Polícia Militar Rodoviária, e o próprio DENIT já afirmaram que os radares estão funcionando. Esses aí, ó, que você está tendo oportunidade de ver agora aqui no SCC Meio Dia. Os motoristas que passam pela BR-282, também conhecida como Via Expressa, entre São José e Florianópolis, precisam ficar atentos à nova fiscalização. Os radares instalados há meses ao longo da rodovia já estão operando. Motorista que desrespeitar e ultrapassar a velocidade de 100 km por hora paga a multa por excesso de velocidade. Os equipamentos estão instalados no trecho próximo à loja Havan, nos dois sentidos, principal acesso de Florianópolis. A informação foi confirmada pelo DENIT. E o objetivo, segundo as autoridades, é reduzir os acidentes. A Via Expressa chegou a ficar um período sem fiscalização e, mesmo com a liberação da terceira faixa, continua registrando lentidão nos horários de pico. Além dos radares da Via Expressa, outros 12 também serão instalados nos próximos meses na BR-101, entre os municípios de Palhoça e de Jantiu. Agora o detalhe é o seguinte. Para você que está acompanhando a gente, uma informação importantíssima. Até 120 km por hora, se você passar de 100, já tem multa. Até 120, a multa é de R$ 130,00. Passando de 120 km, entre R$ 120,00 e R$ 150,00, R$ 195,00 a multa. E acima de 150 km por hora, ah, meu irmão, o bolso vai chorar. R$ 880,00 de multa. E tem um agravante, hein, ô, Fernando? Se passar de 150 km por hora, aí a carteira CNH é suspensa na hora. A gente precisa ressaltar, né, Fernando, que é muito difícil você dirigir numa velocidade acima de 100 km por hora durante o dia. Aqui o motorista, pelo que a gente está vendo nesse visual, ele está numa velocidade aí em média de 100 km por hora. Então, provavelmente, ele vai ter um trânsito com mais liberdade, de madrugada, porque durante o dia é difícil. Agora fica a conscientização. Nada de pisar o pé, principalmente nesse trecho aqui da Via Expressa. Porque se você passar de 100 km por hora, fecha ali de novo, Dionei. Por gentileza, aquele amiguinho vai chegar para você e vai dizer o seguinte. Oi? Tudo bem? Passa para cá um dinheirinho. Então dirija com consciência, Fernando. Oi, ô, Cleitão, vamos lá de novo. Informação relevante que o Cleitão traz para a gente agora. Atenção, motorista da Grande Florianópolis. A BR-282 a Via Expressa já novamente com fiscalização com radares. Olha no trecho da Havan, viu, gente? Nos dois sentidos. Cleitão, vamos lá. Os valores da multa. Passou a 100 km por hora. Quanto é que paga, Cleitão? Ó, entre 100 e 120, você vai pagar 130 reais. Até 120. Passou de 100 e já é multado. Até 120, 130 reais. Entre 121 a 150 km por hora, sai mais caro. 195 reais é o preço da multa. Agora, acima de 150 km, Ah, meu irmão, o bolso chora. 880 reais de multa. E por incrível que pareça, existem registros da PRF, da Polícia Militar Rodoviária, que em alguns horários tem motoristas que passam dessa velocidade. Então, o negócio é reduzir, é dirigir consciente. Porque senão o bolso chora, né, Fernanda? Ainda mais com a pandemia, a situação fica complicada. Mas, acima de tudo, é a consciência de quem está atrás do volante. Porque, além da multa, o negócio é preservar a vida. E é por isso que você tem que dirigir com muita cautela. Mas que dói no bolso, dói, né, Fernanda? Ou se dói, né, Cleitão? Obrigado pela sua participação em imagens de Dione Pacheco. O trânsito fluindo bem neste momento, o navio expressa o principal acesso à capital do estado. Agora, meio-dia, em 19. É isso. Ah, Fernanda, é muito equipamento de fiscalização, são muitos radares. A polícia está em tudo quanto é canto. É só você respeitar. Se respeitar, a velocidade não tem problema algum. Afinal de contas, a gente não sabe nem por que foi tirado, né? Esse equipamento de fiscalização, anos atrás. Agora, eles estão voltando. Sim, determinação do DENIT e os radares estão voltando. Até o fim do ano, mais 12 equipamentos serão instalados na BR-101. Importantíssima essa informação. Trecho de Ibuassu e Palhoça, 12 radares. E esses dois, da via expressa, no trecho na frente da van, já estão multando. Ah, mas é muita fiscalização. Ué, é só você pisar no freio e andar dentro da velocidade permitida. Passou de 150 km por hora, na madrugada, como os registros mostram, é mais de R$ 800 de multa. E é assim que tem que ser. Para espertinho, não pisar no acelerador e desrespeitar a fiscalização. Hoje é 31 de agosto, último dia previsto no cronograma do governo do Estado para vacinar 100% da população acima de 18 anos. Com essa primeira dose, não é mesmo? O governo quer já diminuir os impactos da pandemia, especialmente com relação a leitos de UTI, mortes, casos ativos por aqui. Bom, último dia. Para isso, a gente precisa, então, cumprir esse calendário e correr para os postos de vacinação. Vamos ver na reportagem. Para bater a meta e fechar o cronograma, é preciso uma força-tarefa, que começa com a chegada de vacina ao Estado, distribuição das doses para os municípios e a procura pela população. Se um desses passos falhar, o resultado da conta não vai fechar. É o que está acontecendo com a cidade de São José, que já iniciou a vacina na população de 18 anos. Nós realmente precisamos de um quantitativo maior de doses para dar continuidade na vacinação dessa população de 18 anos. Mas nós temos outros fatores também. A busca pela vacina nessa população menor de 30 anos, a gente evidenciou que ela tem diminuído. Em Joinville, a vacina para 18 anos ou mais começou na semana passada. Assim como Criciúma, Blumenau, Itajaí. Florianópolis ultrapassou os 100% da população adulta prevista pelo IBGE com a primeira dose. E já tem praticamente a metade desse total com as duas doses. No geral, o vacinômetro do Estado mostra que cerca de 85% da população vacinável em Santa Catarina tomou a primeira dose. Os municípios estão vacinando. Nós já distribuímos, inclusive, até o dia 27 de agosto, quantitativo suficiente para que esse calendário proposto fosse finalizado. O que nós percebemos, nós estamos falando disso há vários dias, é uma dificuldade de vários municípios de registrar eletronicamente as doses aplicadas. E eu acho que por isso, que nesse momento nós temos um registro de 85%. A partir de setembro, um novo calendário, que inclui os adolescentes de 12 a 17 anos e a dose de reforço, começa a valer. Claro que na dependência do que o Ministério da Saúde vai nos ofertar com o quantitativo de doses, mas baseado no que já foi proposto pelo próprio Ministério, o quantitativo tem sido entregue, nós deveremos finalizar setembro com todos os adolescentes com pelo menos uma dose da vacina e também com a terceira dose de reforço para a população idosa. Esse é o nosso planejamento. E segue a recomendação, para que a população que já tomou a primeira dose, não deixe passar o prazo da segunda, para completar o esquema de imunização. É isso, completando o esquema de imunização, população com 18 anos ou mais, hoje é o último dia, 100% da população com 18 anos ou mais deve ser imunizada ainda nesta terça-feira. E a partir de amanhã, adolescentes 12 a 17 anos começam a receber as doses do imunizante contra o imunizante. coronavírus. Vamos dar uma passada como é que está a situação da pandemia? A gente não pode esquecer, a pandemia não terminou aqui não, hein? Uma região no gravíssimo aqui em Santa Catarina, você vê com a gente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis no amarelo, risco alto, e as demais estão no risco grave, no laranja do mapa. Agora, a gente que já viu esse mapa todo vermelho, dá até uma emoção, né? Ver a situação melhorando aqui, torcendo para que essa região aqui na região norte saia também do gravíssimo e a gente possa, então, avançar para o moderado e depois o fim desta pandemia. Próxima tela, você confere com a gente. Esta é a matriz de risco potencial, como é que está a situação hoje em Santa Catarina? Já vamos direto para leitos de UTI, a situação melhorando, hein? Melhorando na região norte. Ainda muito lotado por lá. A situação é preocupante. Veja só, 96%. Já chegamos próximo de 99%, então, uma leve melhora na região norte do estado. Veja só, Planalto Serrano, 27%, a região Oeste, 54%, o Sul, 18%, Grande Florianópolis, 21%, a Grande Florianópolis hoje tem uma das melhores condições em leitos de UTI, ó. Sul e Grande Florianópolis, as duas melhores condições em leitos disponíveis para a Covid-19 em Santa Catarina, UTI. Próxima tela, você conferindo com a gente a situação da pandemia. Norte do estado ainda preocupante por lá. Aqui, nas últimas 24 horas, você confere o número de pessoas que perderam a vida. Foram 20, 20 pessoas que, nas últimas 24 horas, perderam a vida aqui em Santa Catarina. Ao todo, já são 18.666 óbitos desde o início da pandemia aqui no nosso estado. Bora mudar de assunto. Vem comigo agora. O prefeito de Criscio Uma poderá responder criminalmente, o prefeito Clésio Salvaro, pela fala, supostamente, ainda está sendo investigada, homofóbica. Bom, supostamente, é como os órgãos de fiscalização tratam, viu, gente? É supostamente até o fim das investigações. Este, supostamente, não veio por parte deste apresentador. Então, supostamente homofóbica, que foi exibida nas redes sociais da Prefeitura de Criscio Uma, quando Clésio Salvaro anunciou a demissão de um professor de artes, nono ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. A Procuradoria Geral de Justiça abriu uma investigação para analisar as declarações do prefeito Clésio Salvaro do PSDB. É a chamada notícia de fato. Esse é o nome do procedimento. Até o momento, este é o procedimento mais grave já aberto contra o prefeito Clésio Salvaro para averiguar a situação, esta polêmica demissão na cidade. Na comarca de Criciúma, tramitam também procedimentos na área da cidadania e direitos humanos e também na área da educação. Investigações que acontecem paralelas. Na instância local da Justiça, o primeiro caso trata de suposta homofobia e o segundo, eventual descumprimento do plano de educação por parte deste professor. Além das investigações já encaminhadas pelo Ministério Público, a Polícia Civil também instaurou um inquérito para investigar ocorrências de vandalismo e tudo mais que aconteceu, depredação inclusive, contra o patrimônio público por conta do que foi feito em uma igreja da cidade. A Polícia Civil também está investigando estes atos de vandalismo, a exemplo do Ministério Público e da Justiça que investigam o prefeito Clésio Salvaro. Bora lá, minha gente! Bora de informações! Agora, eu quero falar com você que é MEI. Presta atenção, microempreendedor individual. Hoje é o último dia para você regularizar sua situação. Caso você esteja aí com os pagamentos atrasados, atrasados, para não cair em dívida, não é mesmo? E ficar em dívida com a União, é preciso ficar atento. A gente separou aqui algumas explicações para que você consiga regularizar o seu MEI. Pode botar no ar. Se o MEI não paga guia das, fica com atraso, ele corre risco de parar em dívida ativa, que é uma situação que a gente está vivenciando agora em agosto. A Receita liberou um informativo de que MEIs com débitos em aberto, ou seja, guia das em atraso de 2020 e antes, corre o risco de parar em dívida ativa a partir de 1º de setembro. E isso vai implicar multa de 20% sobre o valor. Ao invés de poder parcelar hoje para regularizar, ele pode pagar todos os débitos ou parcelar parcelas a partir de R$ 50 até 60 vezes. Ele indo parar em dívida ativa, a parcela mínima é de R$ 300, tem 20% de juros e ele corre vários outros riscos, como perder CNPJ, perder seguridade, direitos previdenciários, ou pior do que perder CNPJ, mudar de enquadramento, ir para um lucro presumido, lucro real, que aí ele tem a obrigação de ter um computador, é muito mais trabalhoso para fechar a empresa, para manter, faça o quanto antes, porque às vezes o sistema tem instabilidade, o sistema da Receita. Então procure o quanto antes, não deixe para a última hora, pode perder essa oportunidade de se regularizar, perder CNPJ, mudar de enquadramento e não queremos isso, né? Então está aí, gente. O endereço vai aparecer aqui, já está aparecendo no seu vídeo, gov.br barra MEI e você faz a regularização das parcelas, caso você tenha aí a parcela, algo em torno de R$ 60, você tenha parcelas atrasadas, para você não perder o seu MEI e o direito de tirar as suas notas fiscais. Bora mudar de assunto, porque chegou a hora da nossa previsão do tempo. Maristela, onde choveu, hoje eu estou sentindo até um calorzinho. É um calorzinho, Fernando. Se hoje você já está sentindo, amanhã vai sentir ainda mais, e as temperaturas estão subindo. Bora lá, então. Terça-feira, de sol e nuvens aqui, na maior parte de Santa Catarina, a gente pode ter uma variação no final do dia, com chuva na Grande Florianópolis, até o litoral norte. E com relação às temperaturas, hoje a gente já tem um aquecimento. Passam de 20 graus, 22 aliás, em todas as regiões do estado. Ó, no oeste, chega 27 graus, solzão por lá. No meio oeste, sol e nuvens, máxima de 25. Na serra, também sem chuvas, chega a 22 graus. Sul do estado, sol e nuvens, máxima de 25. Aí aqui, ó, Grande Florianópolis, no Vale e no Norte, tem essa chance de chuva mais para o fim do dia, ficando ali entre 25, 23 graus, não passa muito disso. Planalto Norte, tempo seco também, máxima de 23. E aí, para a quarta-feira, o tempo vai ser de sol aqui no estado. Pela manhã, as cidades do Planalto até o litoral, registram aí essa maior nebulosidade, como vocês podem ver, ó. Aí para o lado de lá, para a região oeste, ó, Joaçaba, chega 29 graus com tempo seco. Chapecó, com solzão nessa quarta também, máxima de 28. Laguna, olha lá, para o sul do estado, mínima de 12, máxima de 27. Floripa, chega 25 amanhã. Blumenau também, tudo com tempo seco. Urubici, na Serra, também ainda, com sol e nuvens, chega 25 amanhã. Mafra, no Planalto Norte, 24. E São Vento do Sul, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Fernando Machado, amanhã, então, tempo mais seco e temperatura subindo. Olha aí, temperatura subindo e o calorzinho chegando. Os detalhes da previsão do tempo para você aqui. Bora falar de educação? Deixa eu chamar o nosso Paulo Henrique. A Maria continua na conversa aqui, porque a partir de hoje, Paulo Henrique e os professores do Ministério vão começar a receber aquele novo mínimo, não é mesmo? Que a Assembleia aprovou, o governador mandou a proposta, não é mesmo? Pode chegar até 5 mil reais e, a partir de hoje, os professores começam a receber. É o primeiro novo salário dos professores. E que coisa boa, Paulo! Conta todas essas informações para a gente, então. Quais professores que já vão receber esse salário com essa nova remuneração? Bom dia, novamente, Maria Esté, Fernando e a quem nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. É isso mesmo, a proposta da Constituição, a proposta de emenda à Constituição sobre o salário mínimo para os professores da rede estadual aqui em Santa Catarina foi aprovada no dia 11 de agosto. Mas, a partir de hoje, então, esses profissionais devem estar recebendo esse valor em específico. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés nas suas redes sociais e cerca de 48 mil professores em todo o estado devem ser contemplados e beneficiados com essa nova faixa salarial. Entre eles, os professores efetivos, temporários e também os aposentados. A gente tem uma arte agora para explicar como vai funcionar essa questão da faixa salarial para todos esses professores. Vão ser 3.500 reais para os professores com formação de nível médio, 4 mil reais para quem tem licenciatura curta e 5 mil reais para os profissionais com licenciatura plena em pedagogia e pós-graduado. Os professores que já têm o salário mínimo acima dessa faixa vão continuar recebendo o mesmo valor, inclusive os aposentados também. Esses servidores vão ser contemplados depois na chamada descompactação da carreira. Essa segunda fase deve ser anunciada nos próximos dias, então, pelo governo do estado. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Paulo. Obrigada, viu, pelas informações. Que boa notícia, né, Fernando? Olha aí, ó. Os professores, a partir de hoje, estão recebendo novo salário. E notícia boa para fechar o ano. Seguimos por aqui porque a Serra do Rio do Rastro terá o trânsito liberado no feriado da Independência. Ó, quem quer conhecer a Serra e os turistas de plantão? Isso mesmo. A gente sabe que o povo aproveita o feriado, né, para fazer uma viagenzinha, então a Serra do Rio do Rastro estará liberada. A Chayna Marcon está lá em Lages para falar dessa liberação. Como é que vai funcionar a Chayna? Bom dia para você. Bom dia, Marister. Bom dia a todos. Olha, o tráfego na SC390, a Serra do Rio do Rastro, vai ser liberado por quatro dias consecutivos. Vai começar no sábado, no dia 4, e vai até o dia 7 de setembro, na terça-feira. Também vai estar permitida a visitação de turistas desde as 7 horas da noite de sexta-feira, dessa próxima sexta-feira, né, até as 7 horas da manhã de quarta-feira. O objetivo da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade é incentivar o turismo durante o feriadão. Na quarta-feira, depois do feriadão, o tráfego volta a ser fechado nos horários já estipulados. Os motoristas que irão subir a serra com o destino ao Planalto, o tráfego estará bloqueado das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde, de segunda à sexta-feira. Já para os condutores que descem, né, que irão descer a serra com destino ao sul do estado, o tráfego fica bloqueado das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, de segunda à sexta-feira. Aos fins de semana, o tráfego lá na Serra do Rio do Rastro está sempre liberado. Em obras desde agosto de 2020, a previsão da Secretaria de Infraestrutura é que os trabalhos de contenção das encostas lá na serra estejam finalizados em outubro deste ano. E aí não vai ter mais esse fechamento aí, né, depois que as obras ficarem prontas das encostas lá na Serra do Rio do Rastro. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Xayna, pelas informações. Então, o tráfego está liberado até o dia 8, quarta-feira, um dia depois do feriado, né? A gente sabe que muita gente vai emendar aí já o fim de semana. Está dado o recado, então. Trânsito liberado na Serra do Rio do Rastro neste feriadão. Hora de Informação, meio-dia e 35. Depois que exibimos aqui a reportagem especial de Juan Todescate, aqui no SCC Meio-Dia, sobre o trabalho escravo em Santa Catarina, o Ministério Público do Trabalho recebeu denúncias e identificou 18 trabalhadores vindos do Nordeste em situação irregular. O caso aconteceu em uma plantação de cebola em Blumenau. Eles estavam contratados sem registro e aceitaram receber R$ 7,50 a cada mil mudas de cebolas plantadas. O dono da plantação disse ter repassado R$ 11 mil a um homem que agenciou a contratação. E este homem teria fugido com todo o dinheiro que deveria ser entregue aos trabalhadores. Depois da denúncia aqui do SBT, o dono da propriedade se comprometeu em assinar a carteira de trabalho de todos eles, pagar pelos serviços prestados e ainda arcar com as verbas recisórias daqueles que optarem a voltar para casa. As investigações continuam para identificar este homem que intermediou e que fugiu com todo o dinheiro. Bora de Informação. Até 1h15 da tarde você fica com a gente aqui no nosso SCC Meio Dia. Eu vou direto agora para a região norte do estado. Muitos golpes estão sendo aplicados em Joinville. Você já caiu em algum? Pois é. Foi vítima de alguma tentativa de golpe? O PROCON de Joinville está alertando para os principais golpes que estão circulando na cidade. Eu disse principais. É mais de um. E por isso você tem que também redobrar a atenção. O David Sacramento está chegando aqui com as informações. E aí, David, como que faz para não cair no golpe? Explica para a gente sobre essas ações dos criminosos aí na região norte do estado. Sim, Fernando. São alguns golpes aqui que estão sendo aplicados em Joinville. Então, o PROCON de Joinville está alertando a população e está dando alguma orientação de como não cair nesses golpes. Inclusive, nós preparamos alguns desses golpes mais comuns que estão sendo aplicados aqui em Joinville. Vai aparecer uma tela aí que você pode, em casa, tirar uma foto para guardar com você e não cair nesses golpes. O golpe do Pix por WhatsApp é o crime quando ocorre que alguém entra em contato, se passa por um membro da família ou amigo, mandando uma mensagem e dizendo que mudou o número de celular, clonando a foto que é utilizada pela pessoa que está fingindo ser. Outro golpe, muito como aqui em Joinville, que é frequente, é o do empréstimo. O criminoso descobre que a vítima precisa de dinheiro e daí entra em contato, fingindo ser um funcionário de um banco ou financeira. Também, outro golpe que é recorrente é o do boleto fraudado. Que golpe é esse? Ao pesquisar na internet o site para pegar a segunda via de seus boletos, algumas pessoas acabam clicando em anúncios e esses anúncios levam a sites falsos que imitam todo o layout da página verdadeira. Isso pode, claro, induzir a pessoa ao erro e o consumidor acaba pegando o boleto que não é seu. Ele acaba pagando um boleto que não pertence a você. E aí, se você tem algum tipo de dúvida, se esse site que você está acessando é de fato o site oficial, você pode estar acessando o site consumidor.gov e aí lá você vai conseguir todas as orientações, inclusive quais são os verdadeiros sites para evitar cair em golpe. Uma outra questão muito boa, uma outra dica muito boa aqui para as pessoas é se tiver alguma dúvida, pode ir até o Procon, que fica na rua João Colinha, aqui em Joinville, e verificar lá de perto com eles quais são os sites oficiais das financeiras. Eu volto com você aí no estúdio, Fernando. Obrigado pelo Alerta, David de Sacramento está com a gente ao vivo, direto de Joinville. É isso, minha gente, tem que ficar de olho. O negócio de pagar boleto, transferir dinheiro, não dá. Olhão bem aberto. Os golpes mais frequentes em Joinville e o David trouxe para a gente o Alerta. Os leitos de UTI que estavam instalados no antigo hospital Rio Maina, em Criciúma, para o tratamento do coronavírus devem ser desativados a partir desta quinta-feira, lá na região subestado. Você já vê as imagens. Isso porque, segundo a Secretaria de Saúde, há uma melhora no quadro da pandemia na cidade e o local deve passar a cuidar exclusivamente na recuperação de infectados pelo vírus. Agora vai ser um centro de pós-Covid. Olha só que legal. Sai os leitos de UTI, entra no espaço, lá no antigo hospital Rio Maina, um centro pós-Covid. O centro de tratamento vai tratar aí doenças pulmonares, cardíacas, tudo isso para aqueles que tiveram coronavírus e que passaram por momentos delicados agora durante a pandemia. Leitos de UTI sendo desativados na região sul do estado, o que mostra também o avanço, a melhora no quadro da pandemia na região sul de Santa Catarina. Vamos lá, minha gente. Quero conversar com você agora sobre os pinguins que estão dando o ar da graça na região da Grande Florianópolis. Marister, nem um nem dois. Mais de mil pinguins já foram resgatados neste ano nas praias da capital catarinense. É, Fernando, infelizmente a notícia não é tão positiva assim. Esses números não são tão positivos, porque nesse ano a R3 Animal já registrou até agora 1.118 pinguins nas praias da ilha, mas apenas 129 é que estavam vivos no momento do resgate. Os animais que encalham nas praias, na maioria, são jovens. Eles estão ali no primeiro ano de vida e na primeira jornada migratória. A temporada dos pinguins vai até setembro, então quando os animais começam a voltar para as colônias, né? Então caso você aviste um mamífero, uma ave ou uma tartaruga marinha debilitada ou morta na praia, tem que ligá-la para o 0800-642-3341. O número está aparecendo aí na tela de vocês para entrar em contato com o R3 Animal, Fernando. Muito bom esse trabalho. Bonitinhos, né? Pena que nem todos sobrevivem, né? Não conseguem sobreviver muitas vezes. Morrem de fome, né? Eles vêm, inclusive, lá da Patagônia para cá para buscar comida, águas mais quentes, mas muitos acabam não resistindo à travessia. É, por isso a importância de se avistar um desses animais, já entrar em contato, que muitas vezes esse tempo consegue salvar a vida, né? E a R3 Animal está lá para trabalhar. O agosto lilás está chegando, está chegando ao fim, mas o que não termina, minha gente, não termina com o mês, é a importância de falar sobre o tema que é a violência contra as mulheres. Programas como a Rede Catarina, da Polícia Militar, e a Sala Lilás, da Polícia Civil, vêm ajudando mulheres a se verem livres, né? Da situação de violência. A gente vai conferir agora na reportagem do Paulo Henrique. O mês de agosto está acabando, mas as ações de combate contra a violência doméstica não têm data de validade. Um exemplo disso é o programa da Polícia Militar, que atua desde 2017, de forma incansável para proteger as mulheres. Nós somos a Rede Catarina, um programa direcionado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Essas mulheres, elas chegam para a gente, né? Para o programa, para serem acompanhadas através do Poder Judiciário, com as medidas protetivas deferidas, então, né? E após esse recebimento, via sistema judiciário, a gente iniciou acompanhamento com essa mulher. E também, através do nosso sistema mesmo, Polícia Militar, né? A gente faz um acompanhamento de todas as ocorrências que envolvem violência doméstica, também fazendo um contato com essa mulher vítima, né? E questionando como ela está, como que está a situação, se ela precisa de alguma orientação. Atualmente, 2.424 mulheres em 173 municípios catarinenses são ajudadas pela Rede Catarina. Dentre elas, a Jandira, que viveu durante 19 anos um casamento tóxico, onde sofria violência sexual, física e patrimonial. Sendo, inclusive, posta em cárcere privado pelo próprio companheiro. Eu consegui pular a janela, fui na DPK me fazer a denúncia. Com muito custo, consegui o boletim de ocorrência, a partir da medida protetiva. E a partir da medida protetiva, a Rede Catarina entrou na minha vida para fazer a checagem, se a medida estava sendo cumprida, se a medida não estava. E eu acho que o papel da Rede Catarina é muito fundamental na nossa vida. principalmente nesses primeiros momentos onde nós estamos perdidas. Não sabemos o que fazer, não sabemos aonde procurar ajuda, porque muitas vezes a nossa própria família nos viram às costas. E eles não. Eles não julgam, eles não condenam, eles não apontam. E isso traz a nossa confiança. A nossa confiança de buscar dentro de nós uma força que nós mesmos não sabíamos que tinha. Então, em uma palavra, eu consigo resumir a Rede Catarina. A Rede Catarina da Polícia Militar é o nosso anjo da guarda. Os números de feminicídio vêm diminuindo em Santa Catarina. Programas da Polícia Militar, como por exemplo, Rede Catarina, e da Polícia Civil, como Polícia Civil por Elas, têm papel fundamental na redução de 31 feminicídios registrados entre janeiro e julho de 2020 para 22 no mesmo período deste ano. Para se ter uma ideia do quão importantes são esses programas, o Estado registrou 1.815 denúncias feitas pelas próprias vítimas a mais em 2021. Quando a gente recebe as medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário, a gente entra em contato com a acompanhada, com a vítima, com o intuito de instruí-la quanto ao funcionamento do botão do pânico. Esse botão do pânico está dentro do aplicativo PMSC Cidadão e são para as mulheres que têm medida protetiva. Esse botão funciona como se essa mulher estivesse ligando para o 190, porém de uma forma mais ágil. Ela aperta um botão após o cadastro nesse aplicativo, ela aperta esse botão e de forma mais tempestiva, a guarnição policial que estiver mais próxima do local da ocorrência, ela é atendida de maneira que esse descumprimento seja sanado, ela consiga com que o autor seja preso de forma mais séria. Mas para que os programas possam funcionar, é necessário coragem. Pensando nisso, a Jandira criou em 2019 o Catarina por Nós, onde encoraja mulheres que sofrem o que a Londia já sofreu. As mulheres hoje que estão em situação de violência, elas não precisam se calar, elas não precisam se esconder atrás da vergonha e do medo porque o silêncio mata. Recado dado, né? O mês de conscientização termina, mas a gente tem que continuar permanente nesta luta, encorajando as mulheres que estão nesta situação. Mensagem final bacana, né? As mulheres hoje que sofrem com a violência não precisam se calar, né? A Polícia Civil está aí, a Polícia Militar, são várias ações, né? Agora no Agosto Lilás que nós mostramos também para apoiá-las, viu? Para ajudar vocês nessa luta aí, né, Fernando? E eu vou reafirmar aqui, não é mesmo? O que a gente sempre fala, estamos trazendo sempre informações que possam ajudar essas mulheres. A gente sabe que muitas vezes elas têm dificuldade de sair do ambiente que elas estão por falta de condições financeiras, por exemplo. Então que fique aí a alternativa, a ideia de criar um apoio, um suporte financeiro para essas mulheres que precisam sair de casa por conta da violência doméstica. Maria Esther, eu falei agora há pouco aqui sobre a situação dos meios. Então pega a dica porque eu sei que você também tem meio, Maria Esther. A Receita Federal acabou de prorrogar até o dia 30 de setembro, ou seja, mais um mês, para você, Maria Esther, regularizar as suas guias atrasadas. As guias estão em dia, tá, Fernando Passado? Se você não pagou a sua guia do mês, eu deixei esses dias quase um ano atrasado. Olha aí, não façam isso, não sigam o exemplo de Fernando Passado. Agora você tem mais um mês para ir lá e regularizar a sua guia e ficar tudo em dia com o MEI para você poder continuar aí tirando a sua nota fiscal. Recado dado para você que tem MEI. Seguimos por aqui de informação, vamos para a Serra Catarinense. dados divulgados ontem pela Fé Comércio apontam que os empresários catarinenses estão mais otimistas em relação à retomada da economia aqui no nosso estado. Em agosto, o índice de confiança atingiu o maior patamar desde o início da pandemia, mas o nível de consumo das famílias ainda não é bem esperado. Para incentivarem os consumidores, o setor do comércio está investindo em promoções e também outros atrativos para estimular a compra. A Chayna está aí para falar para a gente isso? Tudo? Vamos lá então, vamos assistir a reportagem dela. Nove e meia da manhã e o movimento no comércio ainda é tímido. Mas aos poucos, os consumidores vão chegando para olhar e quem sabe comprar. Assim caminha a retomada da economia em Santa Catarina. Aos poucos, os empresários estão recuperando o otimismo. É o que aponta os dados divulgados pela Fê Comércio. Em agosto, os índices de confiança dos empresários atingiu o maior patamar desde o início da pandemia, alta de 3,1% em relação a julho. Está mostrando o otimismo inclusive do consumidor de estar vindo, de estar consumindo, de estar voltando a comprar. Acho que ficou muito tempo reprimido esse consumo e esse consumo agora está retornando a todo vapor. Então, a gente está aí bastante otimista e acho que daqui para frente a coisa vai melhorar por causa da vacina, que também traz esse otimismo para o consumidor e para os empresários, investimentos, enfim. Tivemos várias dificuldades inclusive a falta de mercadoria, falta de produtos que também acabou atrapalhando um pouco, mas gradativamente as coisas estão acontecendo e acreditamos que 2022 vai ser muito bom. Aliás, o final do ano já vai ser bom. A vacinação contra a Covid-19 ajudou a elevar o otimismo dos empresários catarinenses e a expectativa dos consumidores. Mas outros fatores como a inflação, a crise hídrica e o equilíbrio fiscal ainda trazem incertezas sobre o ritmo da retomada. Vários fatores fazem com que haja ainda uma certa preocupação. Existe uma crise fiscal em andamento, uma crise também institucional que preocupa de certo modo a todos que têm consciência sobre o momento que o país está vivendo, mas os esforços estão sendo feitos para que haja uma superação desse momento e que no final a economia cresça, as pessoas possam ter renda e haja um desenvolvimento e consequência disso, melhoria na vida de todas as pessoas que é o escopo maior de todos aqueles que estão envolvidos no processo econômico. Os dados apontam que a recuperação é gradativa e os resultados ainda não alcançaram os níveis pré-pandemia, exceto os investimentos 13,9% e a contratação de funcionários 3,4%. O desempenho do mercado de trabalho reflete diretamente no consumo. Santa Catarina gerou cerca de 139 mil novas vagas em 2021. Vários fatores contribuem para isso, vamos dizer assim, o aumento da vacinação, a retomada do crescimento econômico, o número de, o índice que representa os novos empregos gerados pela economia. Então, isso são fatores que somam e trazem para o conhecimento de todos que existe uma melhoria existente e que esperamos com toda certeza que haja uma volta aos índices normais da economia. Os dados da Fecomércio apontam também que o consumo das famílias segue em patamar negativo no mês de agosto. 53,1 pontos em escala de 0 a 200. A queda no índice interrompeu a sequência de alta por quatro meses consecutivos. Os preços do setor de alimentação e dos combustíveis têm afetado o consumo de outros produtos como o vestuário, por exemplo. Porém, o que está de repente atrapalhando um pouco a nossa retomada mais forte seria a parte dessa parte de alimentação que está comprometendo a renda do trabalhador grande. A parte de combustíveis também está afetando bastante, porém, nossa expectativa para esse final de ano é uma expectativa boa. Estamos nos preparando para isso também, inovando na parte de e-commerce, na parte de delivery, para com essa nova expectativa, essa nova realidade, essa nova retomada, a gente possa também estar no mercado inovando sempre e procurando atender cada vez melhor nossos clientes para que a gente possa ter esse respaldo deles e sabendo que daqui a pouco a coisa vai normalizar e com certeza a gente vai conseguir dar a volta do que a gente tinha lá atrás, na vida normal que nós tínhamos lá atrás. Essa loja tem investido em promoções e mercadorias com preços mais acessíveis para estimular a compra. depois da passagem da segunda onda, a partir de maio com a data do dia das mães, essa retomada foi bem considerável. O pessoal começou a perder um pouco o medo, começaram a sair de casa, vieram as compras e nós também procuramos sempre ter algum tipo de promoção para estimular o pessoal também a essa retomada. A Nerli diz que não deixou de comprar e vai aproveitar as promoções para adquirir roupas para fazer atividade física. Sempre fui muito consumista, mas eu não deixei de consumir, claro que muito menos, porque agora a gente trabalha em casa, não tem tanta necessidade, mas eu tenho consumido o que preciso normalmente, na verdade, hoje estou procurando roupa para ginástica. A retomada da economia, que assim seja. Bora lá para a notícia de política, bora lá para a informação com Cláudio Prisco Paraíso. E aí, Prisco, boa tarde. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Vamos começar falando aqui de Bolsonaro, Jorginho Melo e Luciano Hang. É a chapa do ano que vem, Prisco? Fecha o telão, Tia Cris. Pois muito bem. Jorginho Melo teve uma conversa recentemente, ok, com o Jair Bolsonaro, uma conversa muito franca. O objetivo do presidente sempre está voltado para a questão eleitoral. A sua própria reeleição, Senado e Câmara, partindo da premissa que poderá ser reeleito, quer maioria. ele tentou demover Jorginho Melo da candidatura ao governo para tê-lo no Senado. Mas Jorginho hoje é credor junto ao Palácio do Planalto. E o presidente cedeu. Mas cedeu e vai ajudá-lo na corrida ao governo, claro que não vai subir exclusivamente para o seu palanque, mas ele vai poder lançar mão dos vídeos, das falas e da convivência que tem com o próprio presidente da República. Mas, nessa estratégia de Jorginho ir para o governo, Jair Bolsonaro passou a insistir de maneira efetiva para que o empresário Luciano Hang venha concorrer ao Senado. Em dobradinha com Jorginho, ou talvez até podem não estar coligados, mas, considerando que Luciano é intimamente ligado a Bolsonaro e Jorginho também vinculado no contexto parlamentar e político, a associação para o eleitor será indiscutível. Vale lembrar que lá em 18, Jorginho Melo se elegeu pegando carona na estrutura do MDB estruturado nos 295 municípios. Quando fechou com seis meses de antecipação com Mauro Mariani, deu uma condição, impôs uma condição. O segundo candidato não pode ser do MDB, pode ser de outro partido. Veio a ser o tucano Paulo Bauer. Ou seja, ele ficou muito provavelmente com, na maior parte dos casos, com o primeiro voto do MDB. e se elegeu senador. E agora, Fernando, quer pegar uma carona além de Jair Bolsonaro na visibilidade de rede social e no conhecimento hoje nacional, não apenas estadual, de Luciano Hang. E as pesquisas já estão mostrando, ele é favoritíssimo ao Senado. Não dá para dizer que ninguém é imbatível numa eleição com meses de antecedência, mas é um candidato fortíssimo. Portanto, aí pode estar surgindo um movimento que venha a fortalecer de maneira efetiva Jorginho Melo lá em 2022. Jorginho Melo que nos últimos dois, três meses teve um crescimento indiscutível da sua pré-candidatura ao governo. Lá, Jorge Seif, secretário nacional da PESC, o 06 de Jair Bolsonaro de Itajaí, que vai ser candidato à Câmara Federal. Nessa estratégia de Bolsonaro de uma profusão de senadores e deputados federais ligados a ele. Próxima tela. O Senado é uma vaga só, né? Exatamente, dessa vez uma única vaga. Ali, Ivete Vargas, aqui Antídolo Neme. Aliás, Ivete Vargas não, Ivete Apel da Silveira. Pois, muito bem, Jorginho Melo na sexta-feira esteve com Antídio em Joinville, aliás, em Jaraguá do Sul, levando uma emenda de um milhão para a pavimentação na cidade por ele administrado. No fim de semana foi tomar café na residência de Ivete Apel da Silveira em Joinville. Sim, porque aquela manifestação que fizemos referência ontem aqui de Ivete alinhada com Jorginho elogiando a sua atuação, torcendo pela sua eleição, porque daí ela vai automaticamente assumir quatro anos no Senado, não repercutiu bem no MDB. E Antídio Lunelli, que recebeu sexta-Jorginho, na segunda noite, já estava reunido em Joinville, aí, sim, em Joinville, com os dirigentes municipais, que ratificaram, confirmaram o apoio do MDB de Joinville a Antídio Lunelli como pré-candidato do MDB ao governo. Temos outros dois, deputado federal Celso Maldana, também presidente do partido, e senador Dário Berger. Antídio, que nesse momento está almoçando na Assembleia com a bancada do MDB, que, na sua esmagadora maioria, inclina-se pelo perfil de Antídio ao governo do Estado. Mas tem, Fernanda, a possibilidade de Carlos Moisés vir a se filiar lá na frente e ser o candidato. Só que, na bancada, para tentar amenizar o assédio sobre Antídio, nos últimos dias, ele recebeu a ligação de dez dirigentes partidários. Dez! Convidando-lhe para assinar ficha. O MDB não deseja perdê-lo. Então, agora, já começou com a conversa seguinte. Se Moisés desejar se filiar ao MDB, terá que participar das prévias a 15 de fevereiro. Tenho minhas dúvidas que isso vai acontecer. Acho que é mais uma estratégia para tentar segurar Antídio Lunelli no MDB, considerando-se um nome muito interessante para uma disputa em 2022 ao governo. Mas, Prisco, com a chegada de Moisés, o MDB, que já vinha pensando em Chapapura, pode manter essa ideia, trazer Antídio de vice Moisés renuncia para concorrer ao Senado, quem sabe na próxima eleição, serão duas vagas, e o MDB com Antídio assume o governo e ele vai para a reeleição. É uma elucubração fantástica. Em política, tudo é muito dinâmico, como dizia o mineiro Magalhães Pinto, política é como nuvem, como as nuvens no céu. Se olha no momento, está de um jeito, depois já está de outro. É uma possibilidade, mas teremos ainda muita água rolando por debaixo dessa ponta, Fernando. Vamos lá, próxima tela então, quem vem. Onde nós falamos aqui que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, pode fechar, Tia Cris, ameaçaram deixar a Febraban, Federação Brasileira dos Bancos. Aí o manifesto já não saiu. Puxaram o freio de arrumação porque quase um quarto do orçamento da Febraban vem desses dois bancos estatais. Muito bem. Mas aqui eu coloquei também o BNDES porque ao longo do governo do PT, esses três bancos, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil e Caixa Econômica, só deram prejuízo. Só no vermelho. Os 14 anos do PT quase quebraram esses três bancos estatais. Pois muito bem. em dois anos, menos de dois anos, um ano e pouco de administração atual, todos superavitários. Todos no azul. Como também empresas como a Petrobras, a Eletrobras, os Correios que devem ser privatizados, todos os três estavam no negativo no governo do PT. Nos 14 anos de Lula da Silva e Dilma Rousseff. Agora, todos os três positivos, no azul, superavitários. É só um paralelo muito simples e singelo. Próximo telão. STF. Fecha neles, Tia Cris. Aí está o sexteto. Nem vou pronunciar os nomes porque já estão ali e porque não faço a menor questão de pronunciá-los. Todos os sete nomeados por Lula da Silva e Dilma Rousseff. Todos no governo do PT. Próximo telão. O DNA do Supremo Tribunal Federal é o DNA do PT Trabalhadores. Para resumir a conversa, por isso da necessidade extrema de aproveitar de forma, repito, pacífica e ordeira o 7 de setembro para priorizar o que é prioritário. Uma limpa no Supremo Tribunal Federal. Isso está em primeiro lugar. Em segundo lugar, impedir o retorno dos corruptos ao poder. A economia vem até depois. Essas são as duas prioridades. Sem golpe, sem quebradeira, na pressão sobre o Senado da República. que, assim como sabatina e aprova os nomes do Supremo Tribunal Federal, agora precisa apreciar os 18 pedidos de impeachment que se encontram naquela casa. Aí, os outros três ministros. São 11. Esses três, Gilmar Mendes, hoje é decano, nomeado por, indicado por Fernando Henrique Cardoso, Alexandre Moraes, por Michel Temer, Cássio Nunes Marques por Jair Bolsonaro. Hoje, só temos dez, aqueles sete, mais esses três. Porque Marco Aurélio, de Mello, que se aposentou na expulsória, na compulsória de 5 de julho, ainda não foi substituído. Próximo telão. Jair Bolsonaro indicou o advogado-geral da União, André Mendonça. Mas, o ex-presidente do Senado, atual presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, só vai colocar o nome dele na pauta da comissão para ser sabatinado depois do 7 de setembro. Como querem dizer, se tiver excessos, eu não coloco. o gordinho ali do Amapá, acho que é do Amapá, não é? Não lembro. Não é Amapá? Não lembro. Não lembra? Resolveu se achar o Rodrigo Maia do pedaço. O Rodrigo Maia do pedaço. Vamos ao próximo telão? É Amapá. É Amapá? Confirmado. Davi Alcolumbre é do Amapá. Do Amapá? Boa, externa. Muito grato. Nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos Tribunais. Não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. Abraham Lincoln. Vejam só. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes da República dos Estados Unidos de todos os tempos. Pronunciou isso há cento e tantos anos atrás. Vejam só. cidadãos, cidadãos, senhores do Congresso e dos Tribunais. O Congresso, o governo, os Tribunais, o patrão é o povo. O patrão é o povo que recolhe impostos. se tem gente que não está respeitando a Constituição, ele fala em derrubar os pervertidos, que é o que mais tem hoje no Brasil, são mentes pervertidas, figuras que se acham acima da lei quando deveriam cumpri-la e que são os maiores responsáveis por respeitá-la e estão a violentá-la, a maculá-la. Um abraço, Fernando. Obrigado, Prisco. Tem mais dele no sc10.com.br agora em intervalo.